O Sr. Paulo Santos do Cunhão O Sr. Paulo Santos do Cunhão O Sr. Paulo Santos do Cunhão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Organização ficou de duas anos, dá-me-se uma faixa. Para as faixas, as vossas faixas, deixe-me dar uma volta. Deixe-me ir com as faixas nas duas. O segundo salve de palmas são as terceiras classificadas. Bom, a segunda candidata, a segunda candidata vai em Anan, qualquer coisa como 20 mil escuros e ainda adeixem a Brindão. Bom, restam ali duas candidatas, a candidata nº 1 e a candidata nº 2, que são respectivamente o de Anan e o de Braga, e agora sim eu digo ao público que vocês acham das que ficaram. Olha, vocês vão montar a pista só para a gente vir para a última pista. Bala, as vossas subidas, as vossas palmas aí no seu sol. Bala! Olha, quantos chamas? A Shana e ela. Ana. Elsa. Bom, é a Shana ou é a Elsa? A Shana vem em mão no ar para vocês verem quem é a Shana. Uma salve de palmas para a Shana. E agora a Elsa vem em mão no ar para lá. Bom, eu vou dizer quem foi a senhora da cidade aí, rapidamente, vocês vão saber quem foi a primeira. Boa a senhora. Boa a senhora. Boa a senhora Dino para a gente checa do prêmio. Se a senhora Paulo de Sancho Bonha, para a gente que ela, primeiro. Com a senhora da Lino Medina da cidade. Boa a senhora. Bom, parece que o canal vem e vai dar mais prêmios nessas galilhadas. O canal vem e vai dar mais prêmios nessas galilhadas. O canal vem e vai dar mais prêmios nessas galilhadas. O canal vem e vai dar mais prêmios nessas galilhadas. O canal vem e vai dar mais prêmios nessas galilhadas. O canal vem e vai dar mais prêmios nessas galilhadas. O canal vem e vai dar mais prêmios nessas galilhadas. O canal vem e vai dar mais prêmios nessas galilhadas. O canal vem e vai dar mais prêmios nessas galilhadas. O canal vem e vai dar mais prêmios nessas galilhadas. O canal vem e vai dar mais prêmios nessas galilhadas. O canal vem e vai dar mais prêmios nessas galilhadas. O canal vem e vai dar mais prêmios nessas galilhadas. O canal vem e vai dar mais prêmios nessas galilhadas. O canal vem e vai dar mais prêmios nessas galilhadas. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí